Foi exatamente assim que ela falou com os difuntos, com as assombrações. Nesse vídeo eu vou te contar sete lendas do estado do Rio de Janeiro. E se você conhece alguma que eu ainda não falei aqui no vídeo, conta aqui nos comentários para que eu possa fazer um vídeo especial para você. A primeira lenda é a Torre Almirante. Em 1986, um incêndio pavoroso destruiu o antigo edifício Andorinha e deixou 21 mortos, além de dezenas de feridos. Em 2005, foi construído no mesmo local o moderno Torre Almirante, uma construção de 36 andares, todo espelhado e que foi alugado pela Petrobras. A Torre Almirante fica em uma área nobre do centro do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, esquina com a Avenida Graça Aranha. Muitos funcionários contam que desde a inauguração do Torre Almirante, são vistas e ouvidas assombrações, principalmente durante a noite. Uma das funcionárias contou que logo no primeiro mês de trabalho, o computador dela não funcionava de jeito nenhum, desligando-se automaticamente, sem que ela apertasse nenhum botão. Ela chegou a trocar de computador três vezes em apenas dois meses. Ela fez de tudo, reze, incenso, cristais, nada resolvia. Um dia, ela muito pé da vida, resolveu falar diretamente com eles. Acabou a palhaçada, agora vocês vão me deixar trabalhar, eu não quero saber, acabou essa brincadeira. Quero trabalhar, me deixem em paz. Foi exatamente assim que ela falou com os difuntos, com as assombrações. A funcionária conta que depois desse dia, nunca mais o seu computador deu problema. A segunda lenda é os seres da Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea possui inúmeras lendas e muitas histórias envolvidas. Alguns dizem que o topo da pedra lembraria uma esfinge de um gigante alado fenício. Outros dizem ainda que o rosto que aparece, que se assemelha lá na pedra, foi feito por atividades extraterrestres. No século XIX, pesquisadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro encontraram marcas na rocha, em seu lado direito. Eles interpretaram como resquícios de inscrições fenícias, bem antigas. Alguns defendem que a Pedra da Gávea seria um portal para outras dimensões. E que seria também a entrada para a cidade subterrânea, cuja entrada seria o portal da Ágarta, localizado na face oposta das inscrições. Frequentadores juram de pés juntos que a Pedra da Gávea é palco de luzes que aparecem do nada e fazem sobrevoo junto à cabeça do imperador. Há quem tenha visto vultos luminosos vagando pelo platô. Dizem que é um dos guardiões da pedra que protege o local. Essas são apenas algumas lendas que circulam por esse ponto turístico do Rio de Janeiro. E se você já teve alguma vez na Pedra da Gávea, me conta aqui nos comentários se você já sabia que existiam essas lendas. A terceira lenda é o bandido do Opala Preto. Reza a lenda que um tal Ubiratã Carlos de Jesus Chaves, conhecido bandido na década de 1970, usava um antigo Opala em suas fugas. Em uma de suas fugas, ele entrou em um túnel, bateu o carro, mas não sobreviveu. Mesmo assim, há quem diga que o Opala Preto continua vivo e perseguindo outros carros na noite carioca. Aqui no canal já tem um vídeo que eu conto sobre essa lenda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos cards para você assistir depois. Mas assiste depois desse vídeo, tá? Tá gostando? Tá com medinho? Ah, sabe o que seria legal? Me conta se vocês já passaram por alguma experiência aí sobrenatural. E se vocês querem que eu conte aqui no canal. Mandem um e-mail para inscritosvidafabulosa.com Prometo que a identidade de vocês vai ser preservada. Eu só vou contar o nome de vocês se vocês quiserem. E aí vocês podem me contar se já saíram correndo ou se esconderam debaixo da cama por causa de alguma lenda. Porque eu também faço isso, né, gente? Então eu não vou te julgar. A quarta lenda é o Castelinho do Flamengo. Construído no século XIX, o Castelinho do Flamengo é apontado como um dos locais mais assombrados do Rio de Janeiro. Reza a lenda que a menina Maria de Lourdes foi atormentada por um tutor após a morte de seus pais, que foram atropelados em 1932 em frente ao Castelinho. Além de roubar os bens da Maria de Lourdes, o homem maltratava a garota. Deixava a menina presa na torre principal da construção. Dizem que quando a Maria morreu, ela voltou para assombrar o lugar, em busca de sua vingança. Há quem diga que até hoje é possível ouvir o fantasma dela por lá. Cais do Valongo. O local no centro do Rio foi porta de entrada para muitos escravos que chegaram no Brasil durante o período colonial. Cansados e doentes devido às péssimas condições em que eles eram transportados nesses navios, muitos escravos morreram por ali, naquela região. Conta a lenda que se ouve os barulhos dos grilhões e as correntes ao se caminhar por aquela região à noite. Aqui no canal tem um vídeo onde eu visitei o Cais do Valongo e contei um pouco da história desse local cheio de relatos assombrados. Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também aqui nos cards. A sexta lenda é as máscaras de chumbo. Em 1966, Manoel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, dois técnicos em eletrônica, foram encontrados mortos usando ternos, capas impermeáveis e máscaras de chumbo. Os corpos foram encontrados no Morro do Vintém, perto de Niterói. Suas mortes nunca foram solucionadas e o caso permanece um mistério até hoje. No dia, pessoas disseram ter visto OVNIs por aquela região. Mas o que realmente chamou a atenção das pessoas foram as máscaras de chumbo que os dois homens estavam usando no momento. Foi exatamente isso que deu o nome do incidente. Eram máscaras usadas tipicamente para proteção contra radiação. A polícia achou também um bloco de notas com símbolos e números. E também um bilhete dizendo 16h30, está no local determinado. Da maneira que esse bilhete estava escrito, deixou muitas dúvidas na época. Isso tornava o seu significado muito aberto e abria muitas interpretações e teorias para o caso. Nenhum ferimento aparente foi encontrado na necrópsia, o que descartou a hipótese de homicídio. Também não foi possível investigar se havia alguma substância tóxica nos órgãos internos, pois eles já estavam em avançado estado de decomposição. E esse crime segue sem solução. A sétima lenda é a lenda da Amorosa. A lenda da Amorosa trata-se de uma lenda do folclore fluminense difundida na região da Bacia Hidrográfica do Rio Macabu. Em especial no município de Conceição de Macabu, interior do estado do Rio de Janeiro. A lenda conta que Ipojucan e Jandira eram índios sakurus que viviam em diferentes tribos. Os dois índios apaixonaram-se e ficaram noivos. E na véspera do casamento, Ipojucan ofereceu uma grande caça a Tupã. Ele fez isso para que a cerimônia fosse abençoada. Mas Anhangá, deus da morte, que invejava as habilidades de caça do índio, apareceu para ele sobre a forma de uma onça e o desafiou para uma luta. A onça foi fatalmente ferida. Descontente, Anhangá ressuscitou o animal que foi perseguido por Ipojucan até chegarem perto de uma caixueira. Onde estava quem? Jandira. Sob a forma de onça e com a intenção de atingir Ipojucan, Anhangá decidiu atacar a Índia. Mas acabou mais uma vez derrotado. O sentimento de humilhação de Anhangá fez com que ele se transformasse em uma tromba d'água e arrastasse Jandira e Ipojucan para o fundo da caixueira, que passou a se chamar Cachoeira da Amorosa. E eu encerro o vídeo com essa história de amor trágica e digna dos romances de Shakespeare. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Obrigado.